E quando se trata de uma prestação de serviço, é muito importante que você conheça antes o trabalho que vai ser realizado na sua casa. É por isso que o pessoal da SG Quartos está fazendo um convite. Venha até o Solrum e conheça o trabalho que é feito aqui. Bom, o que é aplicado nessa parede, quartzo ou então mármore, é o que vai ser colocado na sua casa. Tem garantia de 3 anos com essa mão de obra especializada. E combinações de cores infinitas, né? Tom de azul que você imaginar, tom de vermelho, de verde. E para o ambiente mais clarinho, a sugestão é o mármore moído. Olha como fica bonito, gente. E aquele probleminha também de bolor, que deixa um monte escura na parede, vai acabar. É lavável, é super prático. Eles colocam rapidinho na sua casa. E o preço da promoção que é melhor, hein? R$ 7,60, um metro quadrado colocado, tanto para a parte interna, com a sugestão do mármore aqui, ou então quartzo para a parte externa. Três vezes sem juros, acima de 50 metros quadrados, tá? Você pode também optar por um desenho, eles fazem para você também, com outro preço, claro. E aqui, deixa eu mostrar para você, algumas opções de cores. Olha só que você tem muito mais. Aqui são só algumas dicas, né? Você pode mesclar, fazer um desenho diferente. R$ 7,60, um metro quadrado. Olha, sem gordo de cabeça, sem precisar pintar a casa todo ano. É a promoção que merece, que você merece na sua casa. SG Quartz, segunda a sexta, das 8h até as 18h, sábado, das 8h às 14h, rua Cantagalo, 1974, Tatuapé, o telefone é o 218-0480 e 295-1995. E tem mais uma vantagem. Eles estão há sete anos no mercado e já realizaram mais de 7 mil obras. Você vai conferir no trabalho e vai ver. O que é colocado aqui, vai ser colocado na sua casa. SG Quartz. SG Quartz.